BT Casal com o professor Caramelo. Fala galera, tudo bem? Bom dia. Mestre, há quanto tempo você está no Beach Tênis? Bom, eu sou do tênis, não larguei o tênis. Já estou no tênis há mais de 20 e poucos anos. Comecei com 10 anos pegando bolinha aí. E comecei a dar aula com 18. Mas no Beach Tênis já estou há 8 anos. Atuando aí, jogando. E vamos que vamos. Por que você teve essa mudança do tênis para o Beach Tênis? Bom, na verdade, assim, foi uma questão que eu entrei como hobby. E dando aula de tênis, a galera pediu para eu dar aula de Beach Tênis. E acabou virando profissão e negócio ao mesmo tempo. Essa transição de trazer a raquete de baixo para cima, é difícil, é complicado ou a galera pega rápido? Não, o tênis acaba pegando rápido, né? São alguns ajustes finos, né? Que a gente dá no dia a dia ali com educativos. E vai pegando rapidinho. O tênis tem uma vantagem que já tem o saque, né? E o voleio existe para a gente. É só uma questão de adaptação. Você, hoje em dia, dá aula onde? Como é que é a sua rotina de treinos também? Bom, para quem me conhece, sabe que eu dou aula na Ípica Paulista, onde eu comecei. Estou há 34 anos. Migrei para o Clube Pinheiros. Sou sócio da Beach Arenas e um dos fundadores também. Tem uma empresa chamada Rent-A-Pro também, que trabalha em condomínios e escola. E é um pouco disso aí. O Beach Tênis, mais do que ser apenas atleta que você é e treina bastante, virou uma questão de profissão também, né? Você virou empresário do ramo, né? É, pelo fato de eu ter entrado um pouco mais tarde no Beach Tênis, eu queria ali, né, jogar um pouco. Tive a oportunidade de ser campeão em Aruba também, pela categoria Advances. Então, senti qual que era o mercado do Beach Tênis. Há necessidade, pelo fato de eu ser um jogador mais velho, eu falei, meu, eu prefiro empresariar agora e formar atletas, né? E jogadores, professores. Hoje em dia eu sou responsável pelo BT Kids no Brasil. Eu sou um dos responsáveis, junto com a Twerbe Beach Tênis, dá o curso de capacitação para professores da aula para criança. Então, acho que empresariar, para mim, ficou um pouco mais fácil estando dentro do ramo. O crescimento desse esporte, na tua opinião, vai virar esporte olímpico? Eu creio que é um pouco cedo ainda, porque tem outros esportes que estão um pouco na frente, mas é uma questão de, eu acho que, profissionalizar um pouco mais o esporte. Eu acho que ele está indo legal, está em uma crescente, mas acho que tem algumas coisas que são amadoras ainda. O Brasil hoje é uma das mecas do esporte? Para mim, hoje eu tive a oportunidade de ir para Portugal, né? Fazer clínica de Beach Tênis, dar curso lá. Eu acho, assim, que tem um puta potencial por ser um país tropical. A gente tem praia no Brasil inteiro, então, para a gente, eu já considero como a primeira potência do Beach Tênis mundial. Fenômeno, sucesso para você. Tamo junto. Obrigado, vamos que vamos. Valeu pela oportunidade. Valeu pela oportunidade.